Chuveu no meu chefe Chuveu no meu chefe Não posso mais computar Chuveu no meu chefe Chuveu no meu chefe Chuveu no meu chefe Não posso mais computar Você não acreditaria Minha tristeza foi sem par Com o meu chefe assim molhado Não poderei mais computar Chuveu no meu chefe Mas muita estesa Sem par Chuveu no meu chefe Não posso mais computar O meu programa foi pro prédio Minha memória se apagou Meu terminal de vídeo verde Entrou em curto e queimou Chuveu no meu chefe Mas muita estesa sem par Chuveu no meu chefe Não posso mais computar Não posso mais computar Chuveu no meu chefe Chuveu no meu chefe Mas muita estesa sem par Chuveu no meu chefe Chuveu no meu chefe Não posso mais computar Já eram todos os arquivos Os meus controles pessoais O telefone dos amigos Minhas informações vitais Chuveu no meu chefe Mas muita estesa Seipa Chuveu no meu chefe Não posso mais computar Chuveu no meu chefe Mas muita estesa sem par Chuveu no meu chefe Não posso mais computar Chuveu no meu chefe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beto era um cidadão Se ligava na televisão Não pensava em pensar Usava o vídeo pra se bronzear Sem coragem para ser O que era na vida real Via os comerciais Imaginava que estava lá Era o Beto Bobalhão Esquecer do cidadão Sempre sem opinião Tinha medo de votar Se um dia houvesse uma eleição Quando amava uma mulher Nunca conseguia eleição Tinha medo de votar Tinha medo de votar É uma cruz A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Belo dia, ele sumiu Perguntaram, mas ninguém o viu Pouca falta, ele fez Qual teria sido o seu final? Mas o que aconteceu É que perto do dia Seu, se deu No horário do comercial Ficharam no pra dentro da TV Olha o pé do bobalhão Dentro da televisão Foi super do bobalhão Pra uma outra dimensão Foi super do bobalhão